Pessoal, nós estamos aqui hoje na fábrica da Agrominas, e aqui a turma do PET Zootecnia, mais alguns alunos do nosso grupo de estudo, do Campos para o Campo, e hoje é um projeto que é zootecnista no mercado de trabalho. Não por acaso, nós estamos aqui hoje na Agrominas, que tem um grande número de pessoas contratadas que são da área da zootecnia e que trabalham aqui na indústria. Então, vou falar aqui com, chamar aqui o Orlando. Orlando, queria que você falasse um pouquinho da sua história, quando que você começou, como é que você entrou aqui na indústria, o que você faz aqui hoje? Então, professor, hoje eu sou o responsável técnico da indústria, sou insupervisor de qualidade, eu entrei aqui na Agrominas como estagiário ainda, e tenho cinco anos de empresa já, e nesses cinco anos aí já passei por diversos setores aqui da empresa, mas desde o início da linha de nutrição animal eu participo também. Então, aqui hoje já, em todas as etapas da indústria, eu estive presente, desde a parte quando a gente fabricava na prestação de serviço, até aqui a edificação do nosso projeto, de ter uma fábrica própria. Então, assim, aqui hoje eu atuo como supervisor de qualidade, cuido muito nesse setor, muito importante para o trabalho de ter um zootecnista atuando nesse setor, porque, assim, eu vejo que é um conhecimento que é indispensável. É indispensável você entender por que um produto não pode ser fabricado após o outro, tem que fazer uma limpeza, a importância de não, caso aconteça algum problema de aureia, por exemplo, é um produto que a gente tem que ter muito cuidado, então, assim, ter esse conhecimento de entender. E hoje o zootecnista é um profissional indispensável. Orlando, então você está, a gente está aqui hoje, que é o zootecnista no mercado de trabalho, é um projeto lá do PET, zootecnia, né? E que recado que você daria para o zootecnista que pensa em trabalhar na parte da indústria? Você aconselha? Com certeza, com certeza. Eu sempre tive a vontade de trabalhar na indústria, desde as minhas épocas de estudante, e o que eu pude observar é que as oportunidades hoje, elas vêm crescendo, elas são muito maiores. Então, a indústria na nossa região, ela está se inserindo cada vez mais. Hoje a gente tem muito aqui a proximidade do milho e da soja, aqui da nossa região de Araguaína, então, isso facilita a chegada de novas indústrias, principalmente da nutrição animal. Então, para quem está formando, quem está iniciando agora na carreira no mercado, é uma área com muitas, muitas oportunidades que estão vindo aí. Dando continuidade aqui, nós vamos falar aqui com a Tainá, que é a Tainá, é zootecnista, trabalha na Agrominas, né? Mas como o quadro é o zootecnista no mercado de trabalho, a Tainá, ela é zootecnista, mas trabalha na parte de marketing e de divulgação dos produtos. Tainá, quando você entrou para fazer zootecnia, você que é uma pessoa que tem a família, o seu pai é um comunicador muito conhecido aqui. A partir de agora, vamos tirar as crianças da sala, pare o que você está fazendo e aumente o volume do seu rádio. Você imaginava que você poderia, como zootecnista, atuar na mesma área de comunicação, ou tipo assim, de marketing, né? Com o curso de zootecnia? Bom, professor, eu confesso que quando eu saí da faculdade, eu saí assim, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E aí, quando eu vim para a Agrominas, inicialmente, eu fiquei na parte da fábrica mesmo, né? Na parte de controle de qualidade, mas aí o que acontece? Eu acho que viram em mim um potencial para trabalhar nessa área e assim, viram como uma vantagem eu ser zootecnista, trabalhando no Marte, dentro de uma empresa agropecuária. Então assim, foi uma oportunidade que eu abracei e que hoje eu me sinto realmente completa, porque eu acho assim, que realmente é a minha vocação e realmente eu não imaginava, mas assim, a zootecnia, ela permite essa amplitude de oportunidades onde você pode trabalhar naquilo que você gosta, aplicando a zootecnia. Então hoje, eu atualmente trabalho na parte do Marte e da Agrominas, juntamente com o e-commerce, trabalhando na venda de produtos online. Então assim, eu sou muito feliz na minha profissão na zootecnia, junto com o Marte. Obrigado. Então, pessoal, nós vamos entrevistar mais zootecnistas aqui na Agrominas, para que vocês vejam que a profissão, ela permite que você... Ela tem muitas ações transversais, que você atua em várias áreas. Obrigado, Tainá, e boa sorte aí. Nós estamos aqui com a Micaele, que é aluna do curso de zootecnia. Micaele, o que você está achando dessa... Hoje já é a segunda visita desse período de férias, que a gente aproveita para estar fazendo mais essas atividades, que é o PET, zootecnia no mercado de trabalho. Como é que você está... O que você está achando dessa atividade, dessa oportunidade de você estar aqui conhecendo uma indústria? Na verdade, eu estou gostando bastante. É uma oportunidade muito boa, que a gente vem conhecendo várias fábricas, a gente vai aprendendo, e conforme a gente vai tendo essas visitas, abre a nossa mente, abre muitas coisas, muitas oportunidades também que a gente pode ter, e a área de conhecimento muito grande. Eu estou gostando bastante. Você imaginava hoje, você viu aqui, um zootecnista trabalhando com a parte de marketing, um zootecnista trabalhando com a parte de logística, um que é o responsável técnico pela fábrica. Para você, essas áreas, antes de você visitar aqui, você tinha essa visão que o zootecnista pode atuar nessas diversas áreas? Na verdade, não. Fiquei bastante impressionada, principalmente uma zootecnista trabalhando no marketing. Eu achei muito incrível, né? E é uma área muito boa. Pois é, pessoal. Pois então é isso aí. Nós vamos continuar a visita aqui. O projeto, agradecer aqui a Micaele. Micaele, obrigado. E nós vamos continuar as visitas, não só em fábrica de ração, mas nós teremos visitas em fazendas, em frigoríficos, em unidades que processam carne, a parte de comercialização, tentar ver toda a cadeia produtiva dos vários segmentos aí que a zootecnia abrange. E aqui agora nós estamos aqui com a Maria Letícia. A Maria Letícia entrou aqui na Agrominas. Tanto ela quanto a Tainá, as duas foram participar do programa de residência agrícola. que tiveram a tristeza de ser minhas orientadas aí no projeto de... no programa de residência agrícola, né? Que a Agrominas participava. E você já está aqui há quanto tempo, Maria Letícia? Já tem um ano, contando com o período de residência que eu entrei aqui. E o que você está... Qual que você... Como é que está sendo a sua experiência de trabalhar aqui como tecnista numa fábrica de ração? Quer dizer, eu estou vendo aqui só aqui na fábrica são três zootecnistas, né? Três zootecnistas só na fábrica, né? Fora, eu não estou contando a Tainá, que a Tainá já é do marketing, né? Como é que está sendo essa experiência sua? E se você esperava atuar nessa área, como é que está sendo a sua experiência? Está sendo uma experiência muito boa e bem diferente do que eu imaginava. Eu não esperava atuar na indústria. E foi algo muito novo quando eu entrei aqui pela residência. E acabei me apaixonando por essa parte e aprendi muito. Aprendi muito mesmo essa outra área dentro da zootecnia, que já engloba a parte de qualidade, de tudo quanto o produto chegar de acordo com o padrão certinho para o produtor. Você reatua bastante no controle de qualidade de matéria-prima e do produto acabado também, né? Sim, sim. É uma área muito interessante, né? Isso. A gente consegue acompanhar o processo desde a chegada da matéria-prima aqui dentro da fábrica até a saída do produto já finalizado. Pronto. Ótimo. Pois boa sorte aí na sua atividade e que mais o tecnista se sintam estimulados a aproximar mais e trabalhar nas indústrias, né? Obrigado. Bom, gente, mas obviamente que a gente já... Nós falamos aqui com a série de zootecnistas, mas uma indústria desse porte com esse nível de tecnologia não poderia deixar de ter aqui um engenheiro de produção, né? Que é quem toca aqui a parte, vamos dizer assim, mais industrial. Qual que é o seu trabalho aqui no seu dia a dia? Bom, pessoal, me chamo Daniel, né? Primeiramente, sou engenheiro de produção. O meu dia a dia aqui é exatamente fazendo aí o processo de produção de ração. Então, a fábrica aqui tem um processo teoricamente simples, mas que precisa ser controlado de forma minuciosa, né? O processo é automatizado, a gente tem uma equipe de colaboradores para auxiliar nesse processo, mas o meu dia a dia exatamente é isso. É fazer um PCP, né? Até uma ferramenta muito utilizada aí na área de engenharia de produção, que é o planejamento e controle de produção. É a gente entender quais são as nossas demandas, qual a capacidade de produção, se a gente vai conseguir atender essa demanda com o atual regime de produção, com um turno, dois turnos, três turnos. E entender também sobre a nossa capacidade de armazenamento de matéria-prima, o nosso consumo de matéria-prima, fazer uma conta aí se a gente consegue produzir com a quantidade de matéria-prima que a gente tem. Então, assim, o controle como engenheiro de produção numa fábrica de ração é basicamente isso. E o controle como um todo aí também, a parte de expedição, entender qual a capacidade do nosso armazenamento de produto acabado, se a gente consegue ter um escoamento desse produto que vai estar atrelado com a produção. Então, assim, eu tenho uma fábrica enxuto, tenho um estoque bem enxuto, então eu tenho que produzir como se fosse uma produção puxada. Conforme o produto vai saindo, eu vou produzindo aí e reabastecendo nosso estoque. Então, a gente procura sempre trabalhar com o estoque mínimo de produção aí. E é basicamente isso, né? É maravilhoso trabalhar na fábrica de ração, falaram muito sobre os zotecnistas, né? E eu tenho um intruso aqui no engenheiro de produção e a gente está aqui para trabalhar em união, né? Várias formações diferentes, mas chegar aqui e todo mundo com um propósito só, que é produzir com qualidade e também com eficiência em chegar para uma ração aí para o nosso produtor, nosso consumidor final aí com a ótima qualidade. Eu acho que não adianta você ter que entenda, saiba o que é a qualidade se não tiver um engenheiro para que misture corretamente, que a coisa anda e principalmente que flua, né? Que você tenha um fluxo de produção interessante. Obrigado aí. A visita continua aí, né? E eu vou falar aqui com o Antony, né? Antony, qual a importância que você acha desse tipo de... esse programa, né? Que é o PET zootecnia no mercado de trabalho. Bom, professor, é importante para a gente que está... Por exemplo, eu e a minha turma já está no quinto período, metade do curso, então a gente começa a ter uma visão diferente, né? Do mercado de trabalho. Vamos ver muitos egressos do nosso curso, muitos também do PET Zootecnia e a gente vê as linhas de produção, as áreas de produção do zootecnista e que muita gente acha que não pode trabalhar na fábrica ou é só na fazenda ou algo assim. Então, isso é bom que a gente comece a ter uma nova visão do mercado de trabalho e as oportunidades que tem, que o curso oferece. É, e imaginar que nós vamos visitar fazendas, frigoríficos, né? Para que vocês realmente tenham essa visão aí de conhecer mais mais oportunidades, entender essas oportunidades, com certeza. Obrigado. O pessoal está vendo passo a passo aqui dentro e nós estamos aqui com a Jéssica, que também é zootecnista, né? Não é formada pela UFNT, vou ficar mais de lado aqui para melhorar aqui a qualidade da imagem. Jéssica, você é zootecnista formada pela Unimontes, é isso? Isso, Unimontes é a Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais. É, é quase, quase conterrânea minha, porque eu sou de Araçai. Jéssica, conta um pouquinho para a gente, esse quadro aqui, né? É um projeto do PET, zootecnia, que é o zootecnista no mercado de trabalho. Como é que é a sua atuação aqui na fábrica, aqui na indústria? Hoje eu sou supervisora de expedição, então, todo produto acabado que sai, é eu que sou responsável. Nós temos um, a logística, eu tenho a programação da semana, do que vai sair, o que vai ser carregado, né? Então eu alinho isso com os motoristas que a gente tem, tanto os motoristas da Agrominas, quanto o motorista terceirizado. E aí eu faço controle de lote, controle de estoque, eu tenho esse controle de lote, para cada cliente que vai até para as lojas que vai essa distribuição de produtos, eu controlo o lote, né? Caso venha ter algum problema, a gente consegue ter, rastrear esses produtos. E eu também sou responsável por emitir nota fiscal, toda essa parte de documento que precisa passar para os caminhões, eu também sou responsável. Pesar, às vezes, até pesagem de caminhão, a gente faz também. Tenho o controle de pesar caminhão quando chega e quando sai, também, para ver se foi carregada a quantidade exata, tem uma prova a mais, né? Que é o peso do caminhão. E é basicamente isso, essa parte de expedição, eu sou toda responsável. Pessoal, então aqui, vocês estão vendo aqui com a Jéssica, né? Que ela trabalha basicamente com logística dentro da, de uma indústria zootécnica, né? Então, vai aí a mensagem para quem tiver a oportunidade de fazer curso de logística, um pouco de contabilidade, tudo isso hoje o zootecnista vai se inserindo nessa amplitude de opções aí que o mercado de trabalho tem oferecido. Então, Jéssica, obrigado aí. Obrigada. Bom encontrar a gente do norte de Minas. Obrigada. Professora, o que é esse programa ou essa atividade o zootecnista no mercado de trabalho? Essa atividade, na verdade, é o PET no mercado de trabalho que visa mostrar a atuação do zootecnista. Então, a ideia é levar os alunos, mostrar aos alunos as diferentes áreas de atuação do zootecnista. Então, visitar desde fazendas onde o zootecnista pode atuar até a indústria, fábricas de ração, frigoríficos, empresas de distribuição de carne, enfim, as diferentes áreas onde o zootecnista pode atuar. E a sensação aqui dos alunos, essa já é, a semana passada vocês visitaram a estrutura da vacinar, esse aqui, hoje nós estamos aqui na Agrominas. Como é que está que tem sido a receptividade? Porque, inclusive, o grupo aqui não é só do PET, o PET tem, inclusive, pegado, aberto essa oportunidade para outros alunos também do curso, né? Exatamente. A ideia é que a gente possa levar o maior número de alunos, mas a gente tem a restrição da empresa, né? Ela limita o número de pessoas que ela pode receber, mas a ideia é que a gente possa levar o maior número de alunos a visitar esses estabelecimentos. Obrigado. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.